O bairro é a quarta linha no município de Criciúma. Nós estamos chegando nesta casa porque nós vamos mostrar a história de um menino de cinco meses que está passando por um problema muito sério e está junto com a mãe. A casa, você já nota que aqui vai entrar, se não tomar cuidado, já cai num buraco aí. Cuidado aqui, carioca, porque aqui a casa está toda com problema aqui. Na casa você pode ver que não tem praticamente nada. Tem o colchãozinho da criança, carrinho de bebê, enfim. São mais coisas para criança do que... Não tem móveis praticamente nenhum. A única coisa montada que tem é a cozinha que fica aqui. Eu vou pedir para a mãe sentar aqui do lado da gente aqui, para a gente poder conversar, né? Para a gente poder bater um papo aqui. Bom, eu estou chegando aqui na quarta linha. Eu vim conhecer mais um caso solidário de uma mãe que está precisando de ajuda e é a Tatiane Dallos. A Tatiane tem essa criança, o Luan, de cinco meses de idade, que ele tem um problema muito sério e ela já não sabe a quem vai recorrer mais. Tatiane, o que o Luan tem? Primeiro, mostra aqui para a gente, isso aqui é o bracinho dele, né? Está com esse problema aqui, olha aqui, carioca. Uma ferida, eu não sei descrever. O que é isso? Explica para a gente. O segundo dermatologista é um hemangioma, um tumor benigno que ele tem e onde esquenta, né? Ele incha e onde saiu essas feridas e eu estou procurando os médicos, todos os médicos em Criciúma, que ele tem que fazer um tratamento até os dois anos de idade, porque se ele entrar para uma sala de cirurgia, ele não sobrevive, né? Bom, mas já foi diagnosticado que ele precisa fazer a cirurgia. Ele precisa fazer o tratamento até os dois anos para poder fazer a cirurgia. Se até os dois anos, conforme o tratamento diminuir, daí não vai ser preciso, né? Mas até então agora eu não estou vendo solução nenhuma porque médico nenhum está fazendo nada. Você procurou o posto de saúde aqui na Quarta Linha? Sim, procurei o posto de saúde. Eles descobriram o hemangioma, foi no posto da Vila Azuleima, em Criciúma, né? E a gente procurou o posto aqui na Quarta Linha, só que aqui não tem pediatra. Onde a gente tem que estar se deslocando daqui, o Ricardo, para ir para o Santa Catarina, que quando a gente chega lá no Santa Catarina, eles simplesmente olham para a cara da criança e mandam a criança embora. Mas o que eles dizem no Santa Catarina? Porque algum remédio paliativo tem que existir, não é? O que eles dizem? Alguém já te passou algum remédio para ele, para o tratamento? Você já esteve numa dermatologista que a prefeitura indicou? Como é que foi? Como é que está? Assim, a gente esteve numa dermatologista que foi encaminhado pelo posto da Vila Azuleima, né? E segundo a dermatologista, foi onde ela confirmou o tumor benigno, só que ela acabou dando uma receita que a gente não consegue achar em farmácia de manipulação nenhuma, porque é um colírio, né? Para adulto e eles não aceitam. Eles não aceitam porque é para fazer uma pomada manipulada. A receita que ela diz é essa daqui, deixa eu mostrar aqui, é essa receita aqui, que foi dada para o Luan, deixa eu ver a data que está isso daqui, no dia 27 de agosto, não faz muito tempo. O remédio é esse aqui, ó, que nenhuma farmácia de manipulação faz, porque eles dizem que não tem como fazer esse remédio. E você voltou no posto para reclamar isso daqui? Voltei, mas a médica nunca está lá. No posto que é isso aqui? No PAN. E ela nunca está lá? Ela nunca está lá, ela sempre está fora, vai vir num dia, vai vir no outro e está bem complicado, não consigo achar ela no posto para fazer a reclamação. Nós vamos pedir aqui para o pessoal do PAN aí, para a gerência do PAN, ou o responsável, atender essa mãe aqui, ó, porque na verdade o menino já demorou um tempo para conseguir a consulta da demortologista. E agora deram o remédio, o remédio que nenhuma farmácia consegue manipular. Então a solução é vocês aí do PAN conversarem com a médica para ver o que dá para fazer, para dar o remédio certo para esta criança aqui. Tem os papéis de sempre da saúde, que eu nem vou ficar mexendo aqui, foi feito alguns exames dele, né? Mas diagnosticada a doença já está. Quantos curativos são feitos por dia? São feitos três curativos, um de manhã, um à tarde e um à noite. Você ganha o material do curativo? Aí a gente ganhou aqui no posto da quarta linha. Ganharam então? Isso. E teve mais uma moça que cuidava dele, que ela era babá dele. Antes daí ela trouxe também mais umas coisas para ajudar. Bom, quando você disse que era babá, porque você trabalhava, né? Isso. Trabalhava de segurança, é isso, né? Isso. Bom, ela foi obrigada a sair do trabalho, gente, porque a Tatiana saiu do trabalho, porque ela é obrigada a cuidar do Luan. Não tem como ela colocar numa creche, né? Porque a creche não aceita o Luan com esse problema. Até porque tem que ter cuidados especiais. Sangue e tudo, né, Ricardo? O que é? Ele estoura bolinhas de sangue. Sangue, então? Sangue, aham. E ele sente muita dor em relação a isso? Sente dor. Ele geralmente, quando dói demais, ele chega até a crise, né? Ele começa a rochar tudo, ele desmaia. A gente tem que fazer ele voltar de novo. Então tá bem complicado. Eu não tô assim pra brigar com ninguém. Eu só quero, assim, que algum médico se sensibilize pelo Luan pra ele fazer esse tratamento, né? Até pra ele se curar, né? Até pra ter um remédio paliativo esperando a cirurgia. Ele já nasceu com esse problema? Ele já nasceu com... Quando ele nasceu, na verdade, foi constatado um sinal de nascença no Santa Catarina, ali onde ele nasceu, né? Aí depois, quando começou a inchar, começou a engrossar, esquentar muito, daí a avó da minha filha deu a ideia pra mim da gente ir atrás, realmente, levar ele no posto da Vila Azulema. Foi onde chegou lá, foi constatado. Eles descobriram esse emangioma no bracinho dele. Tá até contente ele agora, né? Tá, tô até feliz. O problema do Luan, então, é esse que a gente tá vendo. Tá aqui o bracinho dele, gente. Não é brincadeira, não. Até quando mexe aqui, deixa. Ele sente dor. Quando esquenta também, ele coça muito, sai sangue, enfim. Ela tá passando por um momento muito difícil, né? A Tatiana. Tatiana, o que você tá precisando que tá faltando pra ele? O que eu tô precisando que tá faltando pra ele é mais em si o tratamento, né, Ricardo? Mas quem quiser ajudar com alguma coisa que sentir também... É o leite que ele toma. Ele toma leite de caixinha. De caixinha? Isso. Fralda? Fralda M. Fralda M. Isso. É. Pra quem puder ajudar o Luan, né? Porque ela tá sem trabalhar. A gente sabe que tá difícil. Ela não quer falar. Como é que a situação tá difícil. Porque a gente sabe que envergonha, muitas vezes, na frente da televisão, mas tá difícil mesmo, até pra alimentação dela, pra ela poder cuidar. Tem conta atrasada aí na casa, querida? Na verdade, as contas atrasam, né? A gente bota o filho em prioridade, mas a gente também tá saindo daqui, né? Daqui a pouco a gente tá voltando lá pra perto de hospital e tudo, pra ficar mais prático pro Luan, né? Mas, no momento mesmo, o que eu mais quero, Ricardo, como mãe, é um tratamento certinho. É uma coisa que o médico vem e diga assim, não mãe, ele vai fazer esse tratamento? Ele vai ficar bem? Ele vai, né? Ele vai... Pelo menos melhorar até poder esperar a cirurgia. Esperar a cirurgia, isso mesmo. Tá bom, tá aqui o desabafo da Tatiana. Quando eu recebi as fotos, me deu na obrigação de ter que vir, porque... É impossível que uma criança de 5 meses de idade viva com isso aqui, ó, no braço, né? E que ninguém dê uma... E é muito quente, viu, gente? É muito quente. Que ninguém possa fazer nada pra auxiliar, pra ajudar, pra melhorar a condição desse menino. Eu faço um apelo aqui no ar, pras autoridades da área de saúde, pra pegar esse caso aqui como prioridade, já que a médica aqui na Receita, nenhuma farmácia quer manipular esse remédio. Que chame essa mãe, que faça o remédio correto, que ela não tenha que esperar na fila novamente, tudo de novo, porque o menino tem dor, isso daí sangra, né? É até uma forma de melhorar a condição desse menino. Gente, pelo amor de Deus, isso daqui é uma coisa extremamente séria. Tudo bem que é benigno, ah, mas é benigno, mas imagine a dor dessa criança em relação a isso e a mãe vendo sem poder fazer nada. Sobre a questão da ajuda, ela precisa sim, né? Todo mundo que tem esse problema precisa de ajuda, principalmente pra criança. Quem quiser doar uma caixa de leite, fralda, que a criança usa bastante, né? Toma o quê? Mucilão. Também toma mucilão, arroz ou aveia. Então tá, leite, mucilão e fralda, dá pra ajudar o Luan, né? Dá pra gente fazer essa corrente positiva e vamos esperar o retorno do pessoal da área de saúde. A mãe chora aí, é natural, né? Quando a gente vê a dor de um filho, qualquer mãe para pra chorar devido à condição desse menino. Espero que daqui pra frente, né? Ela tá ajeitando ali o bebê. Espero que daqui pra frente o pessoal da área da saúde tenha aí a sensibilidade de poder tirar um pouco o sofrimento desta criança que tá com esse braço desse jeito, procurando uma alternativa. Tchau. 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 Tchau.